Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson Barbosa, corretor e narrador aqui da Mobiliari Baiti. Eu vim apresentar para vocês hoje um rancho, bem próximo à rodovia aqui, dois minutinhos de estrada de chão. E eu vou apresentar para vocês essa oportunidade. Hoje você procura um rancho compacto, não muito grande, para não dar aquele trabalho de manutenção, né? Da grama, enfim. Uma piscininha para as crianças, um acesso ali para o pessoal ir pescar, um ranchinho para você fazer um churrasco com a linha gourmet. Você ficou curioso? Estava procurando esse tipo de rancho? Deixa eu te contar um segredo. Eu achei o seu rancho! Então fica até o final desse vídeo que eu vou apresentar esse imóvel maravilhoso. Gente, eu estou entrando aqui pela propriedade, aqui é o acesso. Gente, olha que portal maravilhoso. Um portal feito pela natureza. Um verdadeiro recanto aqui na natureza. Eu vou apresentar para vocês aqui do lado, onde eu tenho um bosque aqui da propriedade. Olha que coisa linda, que coisa rica. Maravilhoso! Esse aqui é o portal da propriedade. Lindo, né? Comentem aí como é bonita a natureza. Quem gosta de natureza, fica aí. Agora eu vou apresentar para vocês ali. Olha que fruta linda! Maravilhosa! Olha! Eu não vou falar o nome dessa fruta, eu vou fazer diferente. Além de eu experimentar essa fruta aqui. Falem aí, que fruta que vocês acham que é essa aqui? Olha! E entrando aqui, a gente tem um jardim gramado. Olha que coisa bonita. Ali ao fundo, ali ó. Eu vou mostrar para vocês aqui a caixa d'água. E aqui também tem um quartinho. Um quartinho onde guarda utensílios. Aqui o vizinho aqui tem umas galinhas, um milho. Olha que quartinho bem montadinho aqui, ó. Para você que tem, quer guardar a vara de pescar. Olha! Debaixo da caixa d'água. Que maravilha! Aí aqui ó, uma perspectiva para vocês da entrada. Eu estou apaixonado nesse portal, gente. Desculpa! É muito lindo! Aqui tem um corredor lateral. Aqui no fundo tem um corredor, tá? Que ajuda aí na ventilação do imóvel. Muito bom corredor. E eu vou apresentar para vocês aqui, dentro do imóvel. É uma sala ampla. Uma sala 5x10. Olha que sala, gente! Para quem gosta de espaço, olha que fantástico. Ele fez uma cortininha aqui que separa as divisas ali. Olha que legal! Forro de madeira. Olha o espaço dessa sala. Que maravilhoso! Olha, gente! Que espaço! Podemos perceber aqui, ó. Precisa de uma atenção. Eu creio... Tem uma pequena... Uma rachadura aqui no caso, né? Eu creio que deve ser alguma dilatação, alguma coisa, mas... Talvez uma costura já resolva aqui. E aqui... Um espaço... De televisão. Hoje ele aluga o rancho aqui. Hoje é em torno de 500 reais a diária. Vou apresentar para vocês ali o quarto. São dois quartos aqui dentro do imóvel. Aí eu vou começar aqui a apresentação dos quartos. Então esse aqui é um quarto. Pode ver que tem... Tá alugado hoje, né? E aqui nós temos a suíte do quarto. Vou apresentar para vocês aqui. É uma suíte boa. Uma suíte ampla. Azulejo até o teto. A casa inteira, ela é com forro de madeira, tá, gente? Então eu vou apresentar mais do imóvel para vocês. Aqui nós temos um banheiro. Outro banheiro dentro da casa. Com esses são dois banheiros. Um banheiro muito bom. Azulejo até o teto. E aqui eu vou apresentar para vocês o segundo quarto aqui do imóvel. É um quarto bom, um quarto amplo. Forro de madeira. Muito bom espaço. Agora que nós conhecemos a casa, vamos conhecer aqui a parte externa do imóvel. Olha, gente, uma varanda muito boa, muito ampla. Churrasqueira aqui ao fundo, vamos ali conhecer. Então nós temos aqui churrasqueira. Fogãozinho de lenha para quem gosta. Mostrar uma perspectiva aqui para vocês do ambiente. Aqui nós temos a cozinha do imóvel. Vamos lá que eu vou apresentar para vocês. É uma cozinha aqui com armário em azulejo. Olha que cozinha impressionante. Bonita cozinha. Azulejo até o teto. Um armário ali, um fogão. A pia também ali de concreto. Muito bom o espaço da cozinha. Eu vou apresentar para vocês aqui a área externa. Olha que maravilha. Para quem gosta de natureza, é o imóvel perfeito, né gente? Olha a piscina para as crianças. É uma piscina rasa. Ela tem 50 centímetros de profundidade. Vou mostrar para vocês aqui a piscina. Muito bom. Aqui no fundo tem uma outra churrasqueira. Vou apresentar para vocês lá. Então até se quiser fazer um churrasco aqui. Meia natureza aqui. Olha, é bem sombreado. Posso perceber que hoje está um dia bem ensolarado. E olha quanta sombra nesse imóvel. E para quem gosta de pescar, O pessoal normalmente vai aqui, vai até ali. Ali já tem um riachinho, né? Que é o excesso da represa. Se você for um pouquinho mais para frente, como é que vocês vão ver na imagem do que eu fiz? Vocês vão perceber que tem a represa logo à frente ali. E aqui é o lugarzinho para você fazer um churrasco. Olha que maravilhoso. Olha, debaixo de um pé de ameixa. Um pé lindo. Gente, repara nessa mesa. Olha que mesa bonita. Uma mesa de concreto. Colocou a azuleja aqui em cima. Super bacana esses detalhes, né? Aí tem aqui, vou dar uma perspectiva para vocês aqui. Desse ponto aqui onde eu estou. Olha, que espaço fantástico. Você que procura um rancho familiar hoje, Essa oportunidade é importantíssima não perder, hein? Olha, gente. Pezinho de jabuticaba. Olha o pezinho de mamão. Que coisa mais rica. Olha que pequenininho. Um pezinho de jabuticaba aqui ao lado. Um jardim. Olha que coisa rica. Maravilha. E aqui nós temos mais, mais um ambiente, que é mais um quarto. Então, temos mais um quarto aqui. Um quarto amplo. Olha essa. Aqui tem uma tela. Precisa reformar a tela aqui. Tá? E essa aqui é a vista do quarto. Magnífica. Aí nós temos aqui, ao lado aqui, um banheiro, que eu vou apresentar para vocês. Um chuveiro. Olha que legal esse banheiro, gente. Um banheiro amplo. Notem. Olha o detalhe desse azulejo. É um azulejinho 3D. Olha. Ele é saliente. Muito bonito. É de PVC. O forro. É um rancho lústico aí para você passar os seus finais de semana. Gente. Para quem não conhece, isso aqui na nossa região. Ela é retirada da represa. E o pessoal aqui tem como uma obra de arte, tá? O que é isso aqui? Quando foi represado, havia um vale. Quando foi represado pela usina, aí houve alagamento em muitos lugares. Alagou inundou cidades e afins. E muitas árvores centenárias da região ficaram nesse jeito aqui. Então, esse pedaço de árvore aqui foi arrancado debaixo da represa. Isso aqui hoje é uma obra de arte aqui. Percebam que o imóvel inteiro é de alambrado, tem a salvenaria. Está vendo? Os pilarzinhos de concreto, portão. Aqui, ele teve o capricho de colocar refletores. Refletores. Então, tem alguns refletores aqui, nesse alambrado. Olha a natureza. Pezinho de manga pequenininho. Olha, tem mais refletores ali. Ou seja, é bem iluminado, né? Aqui a parte externa. Gente, olha que riqueza. Esses pezinhos de banana aqui. Gostaram? É um verdadeiro recanto da natureza, né? Já se imaginaram aqui, passando os seus finais de semana? Quantas lembranças vão ficar nesse local aqui? Dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus filhos. Eu vim aqui nesse ponto do imóvel aqui, gente, ó. Está vendo? Tem que ver se uma costura aqui já resolve, tá? Tem esse ponto aqui também. Que deu essa fissura aqui e essa aqui. Então, gente, o que vocês acharam do imóvel? Esse recanto aqui. Esse paraíso aqui da natureza. Hoje aqui nós contamos também com pesqueiros. Aqui há uns 10 minutinhos de carro. Morro do Gavião. Pedra do Índio. Que são os restaurantes em cima de um arquipélago. Em cima do Angra Doce. Temos a represa aqui ao fundo. Gostaram do imóvel? Espero que sim. Um grande abraço. Fica até o final aí pra você ver as imagens de drone aqui que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. Um grande abraço do Anderson Barbosa, corretor e narrador da Imobiliária Ibaiti. Um grande abraço do Anderson Barbosa, que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. que eu fiz pra você ter uma perspectiva legal aqui do imóvel. Tchau, tchau.